E com a faixa agora, tá, gente? Ontem, desde ontem é tardezinha, eu já tô com essa faixa aqui, que é a faixa nova que o meu médico me mandou. Vocês lembram que eu falei que eu tava sem, porque a minha tava meio frouxa, né? Tava meio velhinha. Aí ele mandou outra, ó. Essa tá novinha, tá bem presa aqui agora, então vou usar essa semana. Essa faixa bem apertadinha aqui, gente, pra finalizar o meu pós-operatório direitinho, tá bom? Tá tudo certo, tudo bem. E bora, vocês vão passar o dia comigo aqui. Hoje é um dia chuvoso, frio aqui, gente, na minha cidade. Não reparem, tá? Não reparem. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que eu vou fazer, então, a receita da canjica, como vocês comentaram aí. E aí não é nada demais, gente. Eu sempre faço a canjiquinha, assim, em dias chuvosos, que é gostoso. Essa daqui, elas já vêm com milho pré-cozido. Então, eu acho que facilita muito, porque aquele outro milho demora muito pra cozinhar, gente. Esse aqui já tá pré-cozido, então já adianta bastante. Só que qual que é a dica? Eu vou colocar pra cozinhar mais um pouquinho na pressão. Então, no mínimo ali, uns 10 a 15 minutinhos, eu vou cozinhar de novo na panela de pressão. E eu vou usar minha panela de pressão elétrica aqui, ó, gente. Ó, a nova, que é uma aqui a maior zona. A fregência também, gente, é bem fácil. Vai a canjica. Essa canjica aqui, ela tem 500 gramas, ó. E aí, pra isso, eu vou usar uma caixa de leite integral. Eu peguei dois leite moço, mas eu não sei se eu vou usar os dois. Eu vou provando pra mim saber se tá bom de doce, né? E aí, eu vou usar também um creme de leite. Então, de início, seria um. Mas se eu ver que tá um pouquinho sem doce, eu vou acrescentando mais um pouquinho do outro, entendeu? Então, eu gosto de fazer as coisas mais no olho mesmo. Não tem uma receita certa, não. Gente, ó, eu já coloquei todos os ingredientes. Inclusive, eu usei a caixinha toda do creme de leite, a caixinha toda de leite moça. E um pouquinho dessa daqui. Essa daqui, eu acho que foi só, assim, um dedinho. Só pra completar. E aí, agora, já tá aqui. Agora, eu vou deixar encorpar. Já tá com leite, já tá cozida, né? Já cozinhou aqueles 10 minutos. Os grãos tá bem molinho. Eu achei só, gente, que essas 500 gramas é pouco. Na minha cabeça, 500 gramas dava mais. Não sei se é porque agora essa panela é muito grande. Mas na minha cabeça, 500 gramas dava mais. Mas, enfim. Vai dar pra gente esquentar um pouquinho nesse friozinho, nesse dia chuvoso. Tô com uma vontade. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Vai tá, amiga. Vai ter que fazer. Tá doendo? Uhum. Tá, amiga. Segura, vai. Tá saindo. Tô, não vou desistir. Aperta a mão aqui. Aperta a mão aqui. Tá saindo, tá saindo. Tá saindo! Tá saindo! Tá saindo, amiga! Nossa, tá cortando meu dedo. Devagar, amor. Ai, não consigo mais. Calma, calma. Calma, calma. Tá saindo, amiga. Tá saindo. Ó, já saiu um pouco. Calma. Cortou meu dedo. Para aí, espera um pouco. Deixa eu respirar. Calma aí, calma aí. Ai, para um pouco. Tô falando sério. Tô doendo muito. Calma, amiga. Tá saindo. Olha o tanto de negócio. O tanto de creme. Pode ficar precisando creme, cara. Para um pouco. Eu tô falando sério. Tá cortando. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Eu quase perdi o dedo aqui, ó. Fizemos o método do... Do fio dental. O Reginaldo conseguiu tirar. Tirei, tirei. Ai, tô doendo demais. Ai, eu gritei aqui. Eu chorei. Quase perdi o dedo. Vocês deram a dica. E eu fui lá e fiz, ó. Coloquei assim no dedo dela, assim, ó. E fui... Tô doendo demais. O meu dedo ficou roxo. Roxo na hora do fio dental. Nossa, que drenagem, né, cara? Meu Deus do céu. Olha, gente. Eu não queria aparecer aqui de novo com essa faixa. Falei, pois, não. Ah, não vou gravar. Porque eu não quero aparecer assim. Mas agora eu assisti naquele vídeo dele tirando o meu anel, gente. Assim, ó. Eu não tô aguentando de tanto rir. Tá todo mundo comentando que parece um porno. Gente, foi muito inocente. Tá doendo? Tira, 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 tira. Tá saindo, tá saindo. Ai, tô doendo. Tira que tá doendo. Ai, gente, sério. Olha, doeu tanto que eu queria... Eu queria dar um soco no Reginaldo. Mas na hora que saiu foi um alívio. Eu achei que ia dar merda. Eu achei que eu ia ter que sair correndo pro hospital. Na hora que a gente parou de gravar virou um desespero. Porque ele travou na metade do dedo. E virou que era que saiu. Pega o olho. Pega o olho. Ai, gente. Meu Deus do céu. Vocês não estão entendendo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus. Graças a dica de vocês. Graças ao Reginaldo. Deu tudo certo. E esse aqui? Deixa eu ver. Qual? Esse? Não. Esse aqui. Esse é rosa. Esse é rosa. Esse aqui é de amarelo. Amarelo. Muito bem. E esse aqui? É... Colorido. É roxo. 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 Obrigado.